Semana ridícula pelo que fizemos em Ijuí. Primeiro eu queria comentar aqui o assunto de Ijuí. Porque o assunto de Ijuí tem algumas conotações além do campo. No campo, especificamente, nós vimos dois jogadores que eu já venho dizendo que não poderiam jamais estar no plantel do campo. Um é o Bruno Vini, que é zagueiro, que trocado por merda é muito. E o Fábio, que é um ex-atleta. Eles comprovaram isso em campo, nesse jogo contra o São Luís. Comprovaram isso. Quer dizer que eu estou absolutamente certo nas minhas avaliações. Aliás, é só ler as colunas dos jornais, ouvir rádio e televisão e todo mundo concorda comigo. Dizem o seguinte, o Grêmio não pode ter o Fábio no plantel. O Grêmio não pode ter o Bruno Vini no plantel. O Grêmio não pode ter o Rodrigo Elia, que é outro veterano, no plantel. Então, como é que o Renato não combina lá com o assistente dele e botar o Gustavo Martins, que é o melhor zagueiro que nós temos na nova safra? Ah, eu já disse isso. Se aquele idiota, sem vergonha do Romildo, não tivesse mandado o Juan embora, nós teríamos ali talvez uma zaga de seleção brasileira. Juan e Gustavo Martins. Essa é a grande verdade. Zagueiro box to box, zagueiro rápido, zagueiro que sabe jogar com a bola, que ganha todas na cabeça. Esse é o zagueiro de hoje. E eu vou voltar a dizer a vocês uma coisa importante que nós temos que reconhecer. Jeromel e Kahneman já eram. Já eram. Não aguentam uma temporada inteira. É realidade isso. Eu não tenho nada contra os dois. Os dois são ídolos tricolores. Ídolos meus. Mas a gente tem que reconhecer que na vida tudo tem um limite. Tem um prazo de validade. Então o Grêmio precisa urgentemente arrumar a sua cozinha. O Grêmio precisa ter uma dupla de zagueiros devidamente treinada e capacitada a assumir o lugar do Kahneman e do Jeromel. Isso é uma coisa imperiosa no Grêmio. Imperiosa. Como nós já tivemos Baidek e Deleol. Como nós já tivemos Antieta lá atrás. O Grêmio precisa. Isso é imperioso. A diretoria tem que resolver esse problema. Aí colocar o Gustavo Martins de volante. Porra, mas isso é uma verdadeira imbecilidade. Ele sabe jogar de volante. Porque ele sabe jogar com a bola. Agora ele é zagueiro de origem. Tem que jogar na quarta zaga. Cara, porra, por que botar o guri lá de volante? Cheio de volante que nós temos no plantel. Cheio de volante que nós temos no plantel. Vai inventar ele de volante. Só lá embaixo nos gurias, nos juniors, tem dois que estão querendo subir. Além do Ronald que voltou. Porra, brincadeira um troço desse. É coisa de idiota. Para não dizer outra coisa. Então eu acho que... E aquele jogo foi uma vergonha. Não queriam jogar. Não é a bola banada. Parece que estavam na casa da mãe Joana. Não estavam disputando um título. Eu tenho dito que o Campeonato Gaúcho vale pouco. Vale pouco por causa do dinheiro. Por causa do retorno que ele dá. Agora, disputa de título sempre é disputa de título. Sempre. Recopa era uma disputa de título. Portanto, o Renato deveria ter ido. Os jogadores e o Grêmio deveriam ter jogado com os titulares. Aliás, eu quero fazer aqui uma menção sobre o assunto do Renato. Porque o meu comparativo sempre é com o Luiz Felipe Escolar. O grande Felipão. Pois eu quero dizer a vocês que em todas as vezes que o Felipão esteve conosco, eu jamais vi o Felipão não ir a um jogo. Jamais. Ainda mais uma decisão. Ah, o Renato não. O Renato fica sentado lá na casa dele, no hotel que ele mora e tal, olhando pelo jogo pelo sofá. Ah, desculpe, um absurdo. Empregado do clube tem que disputar qualquer título. E aí vai uma outra vergonha que nós passamos. E o presidente Guerra estava lá. Não poderia ter deixado isso acontecer. Prova que ele não tem maturidade suficiente, como eu imaginava na eleição, para ser presidente do Grêmio. Quer dizer, o sujeito não vai receber as medalhas pelo vice-campeonato da Recopa. Isto é um absurdo. É um desrespeito com a torcida e desrespeito com a federação. Um total desrespeito. Então eu veementemente reprovo essa atitude da diretoria do Grêmio. Aliás, eu queria aqui também dizer o seguinte. O que vem acontecendo, no geral, é que a diretoria vem acertando. Mas tem alguns erros pontuais que a gente tem que colocar. Porque nós estamos aqui, como pró-grêmio, como uma entidade independente. Para elogiar o que é certo e discordar do que está errado. Apresentar soluções. Então, essas considerações são considerações importantes que eu gostaria que a diretoria entendesse. E aí vai mais uma. das minhas experiências do Grêmio. O Grêmio, que tem torcedor pelo mundo inteiro, jamais deixou de dar relevância ao seu torcedor. Afinal de contas, o Grêmio é feito da grandeza da sua torcida. Torcida essa que vai do Chuí, a São Luís, de São Luís, a Chapecó, no Paraná. Que vai a Rondônia, lá no Norte. Que vai a Austrália, onde tem CTG. Então, essa é a torcida do Grêmio. Uma torcida que está no mundo inteiro. Pois bem, nós íamos a qualquer lugar, no Brasil ou fora. E a diretoria recebia os torcedores. Os torcedores conseguiam interagir com o jogador. O jogador tirava fotografia. Minha gente, é difícil para uma pessoa que mora em Chapecó, como um conhecido meu, que hoje está vindo de ônibus a Porto Alegre, vejam vocês, para ver o jogo de amanhã. Não é todo dia que o torcedor que não mora em Porto Alegre pode ver o seu time. Então, será que essa diretoria e esses jogadores, esses meninos aí, que estão ganhando uma fortuna, me disseram que o Natan Fernandes está ganhando 280 mil reais. Isso é uma doidivanista, a diretoria. Isso é uma imbecilidade, se é verdade. Isso é uma loucura, para não dizer outra coisa, jogando dinheiro pela janela. Quero saber se é verdade. A diretoria tem que me confirmar isso. A informação que eu recebi é essa. Então, eu me pergunto, será que não era de chegando em Juí, acatar os torcedores, chamá-los para o hotel, fazer algum evento no campo? Isso é uma obrigação, minha gente. Quem faz o Grêmio é o seu torcedor. O seu torcedor tem o direito de interagir com a diretoria, com os jogadores. Isso não é a favor que a diretoria faz. Isto é obrigação. Como nós, quando eu estive nas diretorias do Dourado, do Fábio, do Galia, do Irani, sempre fizemos. Sempre. Isto é obrigação da diretoria. Espero que eles criem vergonha na cara e venham a usar isso de agora em diante como uma arma de interação com a torcida. Minha gente, era isso hoje. Um abraço a vocês. Espero que sigamos aí para ganhar esse Campeonato Gaúcho, poder entrar bem na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. É isso aí, galera. Essa é a chave pix do Canal 7 Gremistas. Se você gosta do nosso trabalho e quiser contribuir, a gente volta mais tarde com mais um vídeo aqui para o canal.